Vagabunda Eu tô pagando caro pelos meus pecados Maldita hora que eu te conheci Me enganei com teu sorriso falso E desde quando eu não consigo dormir Eu te entreguei meu coração Pra você eu sempre fui fiel E no maldito forte da paixão Eu te peguei com outro no motel Vagabunda Eu já chorei por causa de você Vagabunda Tô a vida pra te esquecer Vagabunda Já chorei por causa de você Vagabunda Eu dou a vida pra te esquecer Te esquecer Eu tô pagando caro pelos meus pecados Maldita hora que eu te conheci Maldita hora que eu te conheci Me enganei com teu sorriso falso E desde quando eu não consigo dormir Eu te entreguei meu coração Pra você eu te entreguei meu coração Pra você eu sempre fui fiel Eu já chorei por causa de você Eu já chorei por causa de você Vagabunda Tô a vida pra te esquecer Te esquecer Eita Vagabunda Eu já chorei por causa de você Vagabunda Eu já chorei por causa de você Vagabunda Tô a vida pra te esquecer